Gente, olha como é que tá o tempo, tava chovendo, tá um friozinho gostoso, friou, o pobre quer? Sopa. Vamos agora fazer o que? Comprar a sopa. Comprar a coisa pra fazer um caldinho, porque... E chocolate também. Gente, olha como é que eu tô passando mal ainda na minha garganta, ainda tô ruim, ainda tô toda encatarrada e vou pra rua bem assim, ó. Vou mostrar pra vocês como é que eu vou pra rua. Não se deu trabalho nem de arrumar o cabelo. Ó, vou pegar linguiça. Eu gosto da perdigão pra fazer caldo, porque é salgada e apimentada. Então fica melhor. Ó, nove reais ali, mas... Vou pegar bacon também, ó. Vou pegar esse pedacinho aqui, tá? Quanto? Seis e trinta. Vou levar um pedacinho de bacon, que eu gosto também. Eu gosto desse pão de queijo provulano, só tem esses três, ó. Vou levar esse mesmo. Aí peguei esse, tá meio feinho, mas tá melhor do que o pão francês normal. Vou levar esse. Batata. Batata inglesa, três e vinte e nove. Cove eu tenho lá em casa, mas acho que eu vou pegar mais uma. Vamos ver se tem aqui. Tá dois e trinta nova. Tá meio feinha, mas como eu tenho duas lá em casa, eu vou levar essa aqui mesmo. É só isso. Vou pegar um bimzinho pra sobremesa. Então, ó, couve, que eu já tenho lá em casa, batata, pãozinho, bacon, linguiça, água com gás e pepsi. De sobremesa, bicho. Achei, ó, na promoção, um pouco que eu gosto sempre de ter em casa, porque eu tenho que ir pra pegar também. Hoje, quem vai fazer a sopinha com vocês será a Kaique. Hoje, ele vai cozinhar com vocês uma sopa deliciosa. Eu vou tomar meu banho, vou me preparar. Tô não fumando, né? Tô. Pra poder tomar uma sopinha que meu marido vai fazer pra mim com todo o amor e carinho do mundo, né não, mozão? Espera sentada. Primeiro passo pra gente fazer a nossa sopinha, nosso caldo verde, é descascar e cortar nossas batatas pra poder colocar elas pra poder cozinhar. Aí, gente, ó, descascou a batata, cortou, cobriu com água. Eu vou levar na pressão, você pode cozinhar normal, até ela ficar bem molinha. A linguiça, vocês cortam a quantidade que vocês quiserem. Eu gosto sempre de partir ela em rodela e partir assim, ó, no meio, tá vendo? Aí vai a quantidade de que você tá fazendo. Eu tô usando a metade da batata que eu comprei, tô usando uma calabresa e meia. O bacon, ó, eu pico assim também, mas o bacon ele não vai no caldo. Eu gosto de deixar ele fritar na própria gordura pra gente colocar por cima do caldinho depois, que dá todo um charme. Mas isso aqui também é opcional, você faz se você quiser. Depois de lavar e higienizar todo, muito bem, a couve, pica ela assim, ó, fatia ela direitinho. Pra gente poder fazer nosso caldo. A batata já cozinhou. Tem gente que amassa no amassador e tal. Eu prefiro bater no liquidificador, que eu acho que o caldo fica muito mais gostoso. Aí aqui, gente, ó, vou fritar a linguiça no pouquinho de azeite. Você pode botar cebola, alho. Eu não gosto de sentir cebola e nem alho no caldo. Então eu vou usar tudo em pó. Então você tá usando só azeitezinho com a calabresa. E vou deixar ela dourar. E aí aqui, ó, a batata já coloquei toda no liquidificador com a água do próprio cozimento e vou bater. Aí, ó, a linguiçinha, o que a gente faz? Pega o nosso caldinho que a gente bateu e joga aqui dentro. Temperar aqui do jeito que você quiser. Eu vou usar uma pimentinha do reino. Não vou colocar sal porque a linguiça calabresa da Perdigão é bem salgada. Vou colocar alho e cebola em pó. Ó, misturar e deixar ele ferver um pouquinho. Quando ele começar a ferver, aí eu vou e coloco a couve. O bacon aqui fritando na própria gordura. E aqui eu já vou colocar a couvezinha pra poder cozinhar aqui dentro. Aí, ó, já vem e coloco toda a couve aqui. E ela vai cozinhar nesse vaporzinho. Porque se coloca antes, a couve fica muito ruimzinha. Aí eu vou misturar aqui. Deixar terminar de ferver e avassar a panela. E tá pronto o nosso caldinho. Ó, mistura. E deixa ela terminar de ferver, que é pra cozinhar a nossa couve. E aí, enquanto o bacon frita, enquanto a sopa termina de ferver, eu vou cortando o pãozinho que a gente comprou pra poder acompanhar a nossa sopa. Ó, arrumei assim, ó, pratinho, pãozinho, guardanapo aqui pra colocar a nossa sopinha. Nosso caldo bem bonitinho. Acho que faz toda a diferença. O bacon aqui, ó, que lindo, fritando. Nosso caldinho aqui já tá pronto. Vou tomar um banho. Deixa eu dar contra a luz. Vou tomar um banhozinho pra gente saborear. Aí aqui, ó, depois de fritinho, eu coloco ele aqui pra escorrer. Porque eu coloco ele por cima do caldo. Isso aqui é um gran finale do nosso caldinho. Agora eu vou fazer o quê? Tomar um banho, porque eu tô bonita, pra esse sabadão. Com certeza. Linda. Maravilhosa. É sério? Uhum. Olha o climinha, gente. Olha que climinha gostoso. Banhozinho tomado. Bora comer nossa sopinha. Tomar nosso caldinho. Ó, que delícia, gente. Pegar couve, que a gente adora couve. Eita, tá difícil pegar, né? Eita, veio muito aqui agora. Vou botar caldo. Peraí. Aí, o que que eu faço com o baconzinho que eu fritei? Eu venho com o baconzinho, ó. E coloco assim por cima. Pra ficar assim, ó. Bem gostoso. Bem delícia. Aí, olha que lindinho. Pãozinho, caldinho, com bequinho, chocolatezinho aqui do lado. Que delícia. Gente, olha aqui tudo. Existe... É, essa batidinha no liquidificador faz toda a diferença. Existem dois tipos de pessoa. Um que mói o pão e bota assim dentro da sopa. E eu que vou mordendo o pão aos poucos. Quem é você na hora de comer o caldo? Esse é o meu jeitinho de fazer caldo. Eu espero que vocês tenham gostado. E que vocês façam aí na casa de vocês. Porque fica muito bom. Muito, 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 muito bom. O conselho que eu dou é... Se vocês forem usar a linguiça calabreta da perdigão, igual eu tô usando aqui. Não bota sal. Porque senão vai ficar salgado, né, bem? Porque ela é bastante temperada. Então você não vai sentir falta. Ela já fica super bem temperada só com isso. Então eu coloco um pouquinho só também de pimenta do reino. Porque ela também é apimentada. Alho e cebola em pó. Ponto. Pode reproduzir aí na sua casa. Você tem certeza que você vai amar. Será que deu bom? Será o tamanho do bucho? Eu não vou nem mostrar o meu porque eu acho que é indigesto. Gente, esse foi o videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado do meu jeitinho de fazer caldo verde. E fica deliciosamente gostoso. Faz aí na sua casa desse jeitinho que eu faço. Vocês vão adorar. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal. Tchau. Tchau.